O futuro chegou! Não, não estou falando de macacões espaciais ou de viver no subsolo. Quero dizer algumas coisas legais como teletransporte, viagens espaciais, entender seu cão e assim por diante. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, enfatizou que a realidade aumentada poderia teletransportar as pessoas para qualquer local que elas quisessem, seja para trabalhar ou apenas para um dia relaxante na praia. Com o metaverso em jogo, entrar em uma sala virtual já está acontecendo. Trata-se de um espaço virtual onde as pessoas podem interagir e socializar umas com as outras através da tecnologia. Isso fará com que você se sinta fisicamente presente no mesmo lugar que outras pessoas, em vez de apenas digitar em uma caixa de bate-papo. Imagine jogar ou trabalhar remotamente, mas ao mesmo tempo ter uma visão clara do seu escritório. Você pode realizar tudo o que precisa no trabalho e também economizar o tempo e o dinheiro dos deslocamentos. A única desvantagem de trabalhar remotamente é a falta de socialização, mas estar no metaverso fará com que você não se sinta sozinho. As telas serão interativas e a comunicação com seus colegas de trabalho, amigos e familiares ficará muito melhor. Mesmo que o teletransporte físico ainda não seja possível, virtualmente podemos nos fixar em qualquer lugar que quisermos. Os nanobots são chamados assim porque são muito, muito pequenos. Esses robôs são projetados para realizar tarefas específicas dentro do corpo humano por razões médicas. Uma vez dentro, eles começam a agir por conta própria, sem a necessidade de controle. Ah, e podem se multiplicar como nossas células. Muitas vezes ouvimos a palavra nanobots em filmes de ficção científica, mas não é tão improvável. Eles são projetados para realizar tarefas super específicas, especialmente no mundo da medicina. Pense neles como mini médicos dentro do seu corpo, precisos o suficiente para diagnosticar o problema e prescrever o tratamento. Todos seremos mais saudáveis com esses carinhas. A cada ano, a população da terra aumenta. Isso significa uma maior demanda por alimentos. Há muito espaço nas áreas urbanas, então as fazendas em breve precisarão de lugares menos convencionais, como arranha-céus ou no ar. E no ar, significa estruturas que podem suportar vegetação em plataformas. Um proeminente arquiteto, Javier Ponce, projetou um edifício com três níveis, alimentados por painéis solares na parte de cima. A camada do meio cultivará vários legumes e frutas, que obterão nutrientes do líquido em vez do solo. Os restos das plantas cairão na camada inferior para alimentar os peixes, que também podem ser criados para a alimentação. Cada estrutura será grande o suficiente para sustentar uma cidade inteira, se necessário. Os arranha-céus também podem hospedar algumas mini fazendas nos telhados, para apoiar os bairros. Mais vegetação nas cidades reduzirá a poluição e também as temperaturas em lugares quentes. E os nossos cachorrinhos fofos? Ah, todos adoramos voltar para casa e ver nosso amiguinho peludo correndo até nós e pulando. Ele está dizendo, me alimente, estou morrendo de fome, ou por favor, nunca mais me deixe. Mas e se pudéssemos descobrir exatamente o que ele está dizendo? Desenvolvemos tecnologia para entender melhor nossos cães, com a ajuda de uma coleira de humor. Você coloca o dispositivo no seu e uma tela digital indica o humor dele por cores. Já sabemos que os doguinhos falam conosco ou com outros cachorros usando uma linguagem corporal. Um rabo abanando é um sinal de excitação ou felicidade. Rosnar e dentes expostos significam agressividade, recue. E claro, tem também os latidos. Alguns podem ser avisos, outros, saudações amigáveis. A inteligência artificial nos ajudará a entender o que nossos cães estão dizendo ao gravarmos em nossos telefones. É importante que o aplicativo veja também a linguagem corporal deles, incluindo orelhas, cauda, olhos, boca e assim por diante. O programa enviará essas informações para a nuvem. A tecnologia de IA decodificará esses dados estudando milhares de horas de imagens de animais e captando as expressões e sons certos. Isso permitirá que os veterinários entendam melhor seus pacientes e evitem qualquer dano eventual. Também ajudará a treinar os cachorros para não serem muito hostis com entregadores ou pedestres que passam no parque. O futuro do deslocamento está no ar. Já não teremos que esperar no sinal vermelho, contando segundos até que fique verde para chegarmos a tempo no trabalho. E se usarmos táxis voadores como meio de transporte humano? Agora estamos nos entendendo. Os táxis aéreos elétricos estão se tornando a solução para o transporte de pessoas. A Amazon está experimentando entregas aéreas, provando ser um sucesso. Máquinas voadoras têm sensores capazes de detectar perigos como pássaros, fios e objetos grandes. Cabe aos países adotar essa nova forma de transporte. Embora as entregas aéreas estejam disponíveis, as autoridades ainda precisam descobrir como organizá-las, criar regras e estabelecer medidas de segurança. Quanto aos táxis aéreos operados por pessoas, temos que considerar quem é elegível para conduzi-los ou que tipo de modelos podem ser produzidos. Mas podemos ver o céu cheio de táxis aéreos já no nosso tempo. O futuro do fast food está prestes a mudar muito em breve. Já existem caixas digitais nas quais você pode pedir comida usando uma tela sensível ao toque e pagar sem interagir com um humano. Ainda quer batatas fritas? O Japão tem máquinas de venda automática de pizza em que é possível comprar pizzas recém-assadas. As empresas estão criando robôs que podem preparar um menu de hambúrguer e batatas fritas. Eles são rápidos e precisos. Não adicionarão muito queijo nem esquecerão as cebolas. Tudo de que precisam é de alguém para manutenção. Imagine ir a uma lanchonete e não ver um único ser humano na sua frente. Você faz seu pedido em um caixa digital depois de personalizá-lo. Então paga e assiste ao trabalho dos robôs. Você provavelmente verá braços mecânicos levantando a fritadeira e preparando um hambúrguer na sua frente. Não espere ver um chefe humanoide preparando sua refeição. Os robôs são projetados para realizar tarefas específicas. É por isso que os braços mecânicos são mais do que suficientes. E se o futuro for de robôs voadores de entrega, não haverá nenhum incômodo de alguém ficar preso no trânsito enquanto leva sua refeição. Reservar uma passagem pelo mundo é fácil. Mas e se você pudesse ir ao espaço para se divertir? Muitas grandes empresas de viagens espaciais como SpaceX e Virgin Galactic estão procurando maneiras de transformar o espaço em um novo centro turístico. Você poderia ir até a Estação Espacial Internacional ou apenas até a fronteira entre a atmosfera e o que é considerado espaço. Há também a ideia de um elevador espacial que poderia enviar pessoas até a Estação Espacial Internacional. Seria uma estrutura alta, com base na Terra e alcançando o espaço, com um elevador movendo os passageiros para cima e para baixo. Isso tornaria as viagens espaciais muito acessíveis para qualquer pessoa e mais baratas do que lançar um foguete. Pode haver um futuro em que a internet estará disponível em todo o mundo, não importa o lugar. É uma loucura, mas apenas metade da população mundial está online. Empresas como o Google veem a internet como um direito humano e estão tentando usar balões de hélio para transportá-la para lugares remotos. Outras companhias estão tentando uma abordagem diferente, como enviar microsatélites ao espaço, cada um do tamanho de um gato. Isto seria um divisor de águas. Com acesso irrestrito à internet, teríamos uma difusão gratuita de conhecimento para todos. Imagine os bons e velhos tijolos sendo capazes de armazenar energia para abastecer sua casa. Este projeto ainda está em seus estágios iniciais. Mais cientistas nos Estados Unidos estão desenvolvendo algo chamado tijolos inteligentes, que podem ser o futuro da construção. Cada parede pode armazenar energia suficiente para durar muitas horas. Um revestimento especial, conhecido como Bedot, aproveitará os eletrodos, convertendo os tijolos em baterias poderosas. O pigmento vermelho nos tijolos é feito de óxido de ferro, que também ajuda a armazenar energia. Isso tornará uma casa inteligente ainda mais inteligente. 200 anos atrás, 1821, alguém está batendo na sua janela no alto do segundo andar. É de manhã. Você olha para fora. Tem um cara com uma vara comprida andando pela rua, batendo nas janelas de todo mundo. Estranho. Na verdade, não. Ele é um acordador. Ou um despertador humano. Sério. Antes de existirem relógios despertadores em todos os quartos, essas pessoas costumavam andar pelas ruas, acordando as pessoas para que não se atrasassem para o trabalho. Você se levanta e vai ao banheiro. Apenas um pinico. Ótimo. Bem, é o estado da arte. Avançando 200 anos, 2021. Sua música favorita ou acorda, nem muito alta, nem muito baixa. Você abre os olhos, pega o telefone, desliga o alarme e rola, rola, rola. É hora de sair da cama e trabalhar. Você toma banho, escova os dentes, prepara o café e cozinha dois ovos. Dez minutos depois, veste sua roupa de trabalho e sai. Carro, ruas, engarrafamentos. Nessa época, havia uma bacia de ferro com água fria ao lado do espelho, que você mesmo a retirou do poço, ontem. Você lava o rosto e escova os dentes com uma escova de dentes feita de madeira e pelos duros de animais. Sua pasta de dentes, um pó feito de tijolos triturados, carvão e sal. Então, as pessoas naquela época tinham uma péssima higiene bucal? Na verdade, não é tão ruim quanto você pensa. Elas comiam alimentos não processados, como trigo, arroz, vegetais frescos e frutas. Este tipo de comida natural e saudável é muito fácil para os dentes. Sem conservantes, sem produtos químicos extras. As pessoas comiam principalmente alimentos que continham vitaminas que tornavam seus dentes mais fortes e resistentes às cares. Os ricos, porém, não tinham tanta sorte. O açúcar, naquela época, era um item importante da lista de compras da elite. E os ricos simplesmente não se saciavam. Os confeiteiros estavam constantemente inventando novos doces e guloseimas para eles. E, claro, todo aquele açúcar destruía seus dentes. E não era como se você pudesse simplesmente dar uma passada no consultório de dentista local. Seu dentista também poderia ser o barbeiro local, ou até mesmo o ferreiro. O principal método de tratamento dentário era simples. Remover, remover, remover. Felizmente, seus dentes estão bem. Você quase não come açúcar. Você não precisa tomar banho porque já se lavou há sete dias. Além disso, tirar mais água do poço parece exigir muito esforço. Você acende uma fogueira e coloca seu prato de barro na brasa para assar uma coisa parecida com uma tortilha de milho. Acompanhada de um copo de leite morno, é claro. Você não tem geladeira, ninguém tem. Um sapo está nadando em seu tarro de leite. Você recebeu esta dica de um viajante estranho que conheceu outro dia. A pele do sapo secreta, uma substância especial que mantém os micróbios afastados, para que o leite não azede. Você só tem dois conjuntos de roupas. Então, está se saindo muito bem na vida. Um deles está no alfaiate agora. Seu ternal favorito, aquele que você lavou com soda cáustica ontem no rio, está seco e pronto. Você o veste. Oh, qual é? Outro buraco na sua camisa? Essas mariposas comem qualquer coisa. Você sai. As ruas são sujas e o cheiro é... intenso. As pessoas despejam potes de líquido na rua. Em algumas décadas, todas as casas estarão conectadas a um sistema de abastecimento de água. Uau! Progresso! Você pega uma carruagem, dá ao cocheiro algumas moedas e sobe. Hoje, você está se arrastando pela rodovia. É horrível. Há centenas de outros carros e o calor é ridículo. Você liga o rádio via satélite. Talvez haja algo interessante acontecendo. Incrível! O mais recente rover da NASA acaba de tirar algumas novas fotos de Marte. Voltando para aquela época, a carroça seguia puxada por cavalos. Quando, de repente, você ouve os gritos de um vendedor de jornal, você pede ao motorista do transporte para parar e pedir um jornal. A primeira página diz que Michael Faraday acabou de criar uma espécie de protótipo de um motor elétrico. Você não tem ideia do que isso significa, então logo vai para a página seguinte. O engarrafamento finalmente acabou. Aquela doce voz do seu aplicativo de direção diz que você chegará ao seu destino em alguns minutos. O cocheiro não se lembra exatamente como faz para chegar aonde você precisa ir. Então, há muitas paradas para pedir informações aos transeuntes. Você chega ao escritório, senta-se à mesa, abre seu laptop e envia alguns e-mails rápidos. Você finalmente conseguiu chegar ao trabalho, a maior fábrica de tecelagem da cidade. Você passa por fileiras de máquinas onde os trabalhadores costuram roupas, entra em seu escritório e fecha a porta. A primeira caneta esferográfica ainda está a algumas décadas de distância, então você pega a sua caneta tinteira de confiança, lê algumas cartas e anota algo em seu diário. Pausa para o almoço? Você e seus colegas pré-encomendam um almoço especial de negócios e comem na sala de descanso. Sua pausa para o almoço começa bem cedo, porque você precisa de pelo menos meia hora para caminhar até o restaurante mais próximo. Você pede um ensopado de legumes e espera mais 40 minutos para que fique pronto. Depois do almoço, volta para a fábrica. Bem, quando você está empacotando suas coisas, recebe a melhor mensagem do dia. Seu amigo vai dar uma festa hoje à noite. Você responde com um monte de emojis. Corre para fora do prédio e dirige para casa para tomar banho e se trocar. Sua mão está ficando rígida de tanto escrever. Você preencheu cerca de 40 folhas de relatórios contábeis. Um jovem se aproxima e lhe entrega um envelope. Isso é pra você, senhor. Do senhor Harper. O homem sai e você abre a carta. Enviada pelo correio. Imagine. É do seu amigo mais antigo. Ele está dando uma festa em sua casa. Todo mundo vai sentar e ouvir sua sobrinha tocar alguma coisa. Uma noite divertida. Música, companhia de gente interessante. Legal. Você chega em casa, entra no chuveiro e veste sua roupa mais estilosa, mas não chamativa demais. Pronto. Pega seu telefone e chama um carro. Quinze minutos depois, você chega a uma pequena casa. Você ouve música, pessoas conversando. Essa festa tem potencial. Você sai da fábrica, sobe em outra carruagem e segue para a casa do seu amigo. Antes disso, passa no alfaiate, pega seu outro terno e pede a ele para consertar aquele buraco na sua camisa. O cocheiro para em uma propriedade épica. Já existem várias outras carruagens alinhadas no enorme portão de ferro, de onde saem damas em vestidos magníficos e cavaleiros em fraques e cartolas. Todos caminham pela trilha lamacenta até a entrada principal. Esta festa está sensacional. A pista de dança está agitada e tudo que você pode ver são braços balançando no ar. Você reconhece a DJ pelo feed do Instagram. Ela acabou de lançar outro novo álbum. Você começa a se envolver dançando, se mexendo, levantando os punhos e está começando a ficar meio quente aqui. Você vai até a cozinha pegar algo para beber. Então, deve ser uma das melhores festas da sua vida. Uma bela dama começa uma melodia marcante ao piano. É a sonata número 31 de Beethoven. Seu último sucesso de bilheteria. Você se senta em um sofá luxuoso com os outros convidados e aprecia a música. As pessoas batem palmas e gritam durante a peça e enlouquecem quando ela acaba. O que mais você faria ao ouvir Beethoven? Sim, você entra no modo de bater cabeça e pula no ritmo junto com todos os outros. Os graves vibram pelo chão, pelas paredes, por você. Assim que o concerto acaba, o anfitrião convida todos para outra sala para um enorme buffet. Lagosta, frutas, verduras assadas, pão quente e fresco, pãezinhos, caviar preto e vermelho. Você tenta ir com calma, mas se empanturra até sentir que está prestes a explodir. Alguém bate na porta com uma grande entrega de pizzas, batatas fritas e refrigerantes. A noite está quase no fim. Você bate um pouco de papo, dança uma valsa, toma chá e degusta mais um pouco daquela sobremesa de frutas. Então é hora de ir. Você anda pelas ruas lamacentas até que uma carruagem o deixe entrar. Antes de dormir, você veste o pijama, lava o rosto e acende o fogo para se aquecer. Feche os olhos. Você tem um pesadelo estranho. Algum tipo de quarto escuro rodeado por pessoas estranhas. Algum ruído estranho vindo de... todos os lugares. Parece um terremoto rítmico. Você dança, mas é mais parecido com um tremor do que qualquer dança que você já viu. Você acorda suando frio no meio da noite. A festa acabou e você está desmaiado no sofá do seu amigo. Você sonha que foi a uma festa bonita e antiquada. Espere, não é... Beethoven?